Olá, você está no interview do programa Festas e Eventos TV, eu estou aqui no gabinete do prefeito Marquinhos Trádio. Um prazer estar aqui, meu jovem, podendo conversar um pouquinho com você. Obrigado, José Marques, seja bem-vindo e eu estou pronto para todos os tipos de perguntas. Bacana. Eu fiz uma pequena conta aqui e parece que você já está há muito tempo na gestão da nossa cidade, mas são exatamente 32 dias úteis e você já fez bastante coisa dentro das possibilidades. Como é que você vê isso? Bom, eu planejei uma maneira de você administrar com responsabilidade e com maturidade. Logo após as eleições do segundo turno, eu já busquei informações técnicas dentro da transição para que quando eu entrasse dentro da prefeitura, eu não ficasse correndo atrás das necessidades. Não tivesse um shopping da realidade. Ou que você ficasse o dia todo buscando resolver o problema daquele dia. Então, quando nós entramos aqui, eu já tinha uma noção exata de quais seriam os problemas que iriam nos afligir, dificultar a população e trazer prejuízos ao Campo Grandense. Então, nós fizemos um planejamento de ação para o mês de janeiro. E isso antes de vencer a eleição? Não, logo após o segundo turno. O segundo turno, ele findou-se em 30 de outubro e nós tivemos novembro e dezembro para preparar e juntamente com os secretários, que eu divulguei com 15 dias de antecedência. Nós formamos todos os nomes de todas as pastas com 15 dias de antecedência de assumir e tomar posse. Isso mostra que já tinha um pensamento antes de como fazer a gestão. Eu acho que quando você se organiza, prepara e planeja, a chance de dar certo é bem maior. As pessoas falam, Marquinhos, como que você consegue fazer tantas coisas num dia só? Aí eu digo, olha, o dia tem 24 horas. Se você tirar em média 6 a 7 horas, que é o dia de descanso, vai lhe sobrar uma certa quantidade de horas. Bastante horas aí. Se você tirar para o almoço e para a janta, você também vai ter uma outra quantidade de horas. E aí o que sobrar, você planeja. E você tem para trabalho, tem para o lazer, tem para a família. E você vai render mais o seu dia. Marquinhos, entre o sonho de ser prefeito e a realidade de estar prefeito, eu poderia perguntar quais são os desafios, vários desafios. Vamos falar só em três desafios que você encontrou, que você pensava que era de um jeito e hoje é totalmente diferente. Me fala três desafios e você fala, puxa vida, vai dar mais trabalho do que eu pensava. Olha, eu não penso nas dificuldades. passado, os órgãos de controle que tomem conta das contas do passado. Eu não reclamo, não estou aqui para falar mal do André, do Nelsinho, do Juizinho. Mas nem por esse lado. Quando eu falo desafio, vamos esquecer o passado. Você fala assim, a casa está assim, o negócio está assim. Eu vou ter que me virar. Não adianta eu reclamar do passado, como você falou. Isso outras pessoas vão tomar conta. Mas que você falou, puxa vida, eu pensei que isso aqui estava de um jeito e está pior, ou está não sei o quê. É, tudo está pior do que eu imaginava. Tudo? Em todos os setores. Não é apenas a opinião do Marquinhos Strad. São opiniões de técnicos balizados com larga experiência na administração pública. E não me surpreendeu. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu me preparei para isso. Eu sempre disse, eu ministro aulas em faculdade, eu falo para os meus alunos, que quando você se prepara para assumir determinadas coisas, você, quando as assume, você tem condições de superar os obstáculos com mais facilidade do que aqueles que não se prepararam. Ah, sim. Então, antes de eu ir ser executivo, eu fui coordenador das cinco campanhas do meu pai. Depois eu virei secretário municipal. Aí eu me tornei vereador. Fui três vezes deputado estadual. Tem know-how aí. Para depois virar executivo. Ou seja, eu subi degrau por degrau para você ser o gestor de uma cidade. Eu tenho visto, José Marques, que o Brasil só vai melhorar mesmo, muito mesmo, a partir do momento que os eleitores escolher pessoas não apenas populares para os seus cargos, mas pessoas preparadas tecnicamente para o seu cargo. Já que não se cobra uma prova técnica para você ser administrador, dentre aqueles que se submetem o seu nome, porque tem que ter muita coragem e força de vontade e muita fé para você ser gestor. Porque tudo estoura nas suas costas. Sim. Eu tenho certeza absoluta que Ministério Público, Tribunal de Contas, é muito alto. O preço é alto. Muito alto. Eu sou um homem público que eu dou a cara a tapa. Eu ando nas comunidades, nos bairros. Esse sempre foi o meu perfil. Você sempre andou. Sempre foi assim. E o que eu estou ouvindo nas ruas, eu estou indo no tapa-buraco. E muitos condutores de veículos passam por mim e falam, olha o dinheiro do povo, está roubando a gente. Mas isso é um reflexo do passado. Mas o que... E eles têm que falar para alguém. O que não me acovarda de ficar sentado aqui. Não me acovarda. Eu venho para cá... Até porque você tem a chance de mudar a história e mostrar uma outra realidade. Mostrar. Eu tenho sido ofendido, agredido, às vezes xingado. Mas isso não vai me acovardar. Isso é resultado do que nós assistimos quatro anos dentro de Campo Grande. E aí fica uma raiva reprimida, a pessoa tem que... E a pessoa está com vontade de falar. E hoje a agressividade do ser humano é bem mais acentuada do que antigamente. Também diante de tantos escândalos, diante de tantas coisas maléficas, que os homens públicos fizeram ao nosso país, aos nossos estados e às nossas cidades, é compreensível a reação deles. É compreensível. Eu estou pagando por aquilo que não fiz. E quero mostrar a você, Campo Grandense, que é possível... Fazer diferente. Fazer diferente. Apesar que tem uma... É tão fácil falar que os homens públicos são culpados, mas de onde vêm os homens públicos? Vêm das nossas famílias. Na nossa cidade, não é uma estratificação? É, ele é um componente. É um componente, faz parte da sociedade. A gente tem que começar a mudar a nossa família para começar a mudar... É verdade. ...o final do processo. Me chamou a atenção o movimento que você fez. Faz tempo que eu não via uma pessoa fazer isso. Quando você foi eleito, você foi sentar com os seus contrários para chamar para governar junto. Como é que foi esse movimento? Eu ouvi de várias pessoas que não te apoiaram, mas que você sentou lá na mesa e falou não, vocês não me apoiaram, mas vocês podem me ajudar na administração. Como é que é isso? Porque a cidade é maior que o Marquinhos Strad. A cidade, ela permanece. O Marquinhos Strad é passageiro. Há uma passagem na Bíblia que diz que você ser amigo dos seus amigos é fácil. Eu quero ver você estender as mãos aos seus adversários. E o que nós estávamos precisando é de uma conscientização. Seria um amadurecimento do homem público com um pensamento diferente. Sair da teoria e ir para a prática. Mas sair da teoria e praticar o que a teoria fala. Discurso de moralidade é bom? Discurso de ética é bom? Aqui na frente dessa Câmara é lindo e é maravilhoso. Mas quando vocês apertarem o off e os seus olhos e os olhos da Câmara não estiverem aqui me fiscalizando, eu estarei pregando a ética e a moral? As eleições terminaram no dia 30 de outubro, às 18 horas e 40 minutos. No outro dia, logo cedo, eu fui conversar com o governador Reinaldo Azambuja, que tinha no partido dele a candidata que disputou comigo o segundo turno. E eu cheguei lá com muita humildade, com paciência, e expliquei a ele que não tinha mágoa nenhuma nem da minha parte para com ele e eu não gostaria que tivesse dele para comigo também. E que nós pensássemos na reconstrução da nossa cidade. Campo Grande é maior do que PSDB, do que PSD, do que PMDB, do que PT, do que qualquer partido. Campo Grande é maior do que nomes de pessoas. Tudo isso passa, né? Muda. Tudo passa e a cidade fica. E ele estendeu as mãos e disse, estarei junto no projeto da reconstrução de Campo Grande. Marquinhos, eu tenho visto coisa na nossa cidade que há muito tempo eu não via. Está certo que o Brasil está passando por uma crise, a cidade também financeiramente, o país todo. Mas assim, há muito tempo eu não via pessoas pedindo esmola na rua ou vendendo produtos na rua. Eu sei que as pessoas têm que se virar, têm que trabalhar melhor, porque está roubando. Você como um gestor que pensa em pessoas e faz planejamento, você está pensando nisso a médio ou longo prazo para resolver isso? Com certeza. Primeiro, a minha preocupação é o seguinte. Por que que não tinha e por que que passou a ter? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que detectar. E isso eu já fiz o levantamento. Problema de política social. Política pública. Política de inclusão. O que aconteceu? Não é apenas pessoas nas ruas. Há muito tempo você não via em Campo Grande mato nos canteiros. Nossa, o que tem de mato hoje, cara? É o que a gente está pagando como consequência de uma causa que foram os quatro anos passados. Você não assistia aqui a ausência de remédios nos postos de saúde. Você nunca viu a tua cidade com tantos buracos quanto você vê hoje. É verdade. Então, nós temos que buscar isso. O que aconteceu para que hoje tenha essas pessoas pedindo esmola? A ausência de política pública, social, de inclusão. É o que a gente já determinou a Secretaria de Assistência Social. para que a gente crie alternativas e metodologias para que essas pessoas possam sair das ruas e se não tiver abrigo, ou elas sejam transitórias ou não, elas possam se retirar da cidade com o pagamento de uma passagem para eles se dirigirem a outras cidades. Como no passado, e como implementar isso para que seja uma política de Estado e não de governo? Que não seja transitório? Olha, com trabalho contínuo, permanente, levando a sério as coisas. Você tem o morador de rua e você tem o migrante. Um é diferente do outro. O morador de rua, geralmente, eles têm problemas psicológicos. E você tem que dar a eles, não apenas um local para dormir, como você treme, mas um tratamento. A grande maioria, porque, convenhamos, quem gostaria de viver na rua? Acho que ninguém. Então, ela deve ter algum problema comportamental. Essa pessoa precisa de ajuda. Ela não precisa apenas de você colocá-la num local coberto para ela dormir e no outro dia você... Porque aí depois ela vai voltar. Ela vai voltar e você não vai resolver o problema. Que bom que você está pensando nisso. Quero falar de um outro assunto que está em moda agora. Vamos falar do Uber. O Uber teve uma decisão de um juiz agora de Minas Gerais, que ele enxergou vínculo empregatício e deu uma sentença. O Uber vai recorrer. E se isso acontecer e virar jurisprudência, isso pode mudar a história do Uber no Brasil. Como é que estamos com o Uber em Campo Grande? Como é a tua visão para isso? Bom, nós estamos bem atrasados. Aliás, eu estou tentando colocar dentro da legalidade. Há uma discussão muito grande entre taxista e Uber e no meio dela o consumidor. O consumidor nos dias atuais procura o que é mais em conta para ele para economizar. E o que oferece o melhor serviço. Hoje está sendo o Uber. Além de oferecer um serviço, não sei se é melhor, tanto quanto semelhante ao do taxista... Pode generalizar. É. E o preço deles é lá embaixo. O que diz a lei? A lei permite a Uber. Permite. Todavia, ela tem que ser regulamentada e fiscalizada pelo município. Bom... E tem que pagar imposto. Qual é a grande confusão disso daí? Por que o município quer regulamentar a Uber? Nós não somos contra a Uber. Muito pelo contrário. O que eu sou a favor é de dar segurança àqueles que procuram a Uber. Por exemplo, eles não querem identificar os veículos deles, como os taxistas identificam o deles. Eles não querem placas diferentes, como os taxistas têm. Você acha isso importante? Eu fico pensando assim, por que a clandestinidade? Mas se você pensar na maneira digital, a hora que eu chamo o Uber, eu sei quem é a pessoa que vai me pegar, ou se é a placa do carro, eu sei se ele é uma pessoa que foi bem avaliada pelos outros que usaram. Será que não houve uma mudança digital e a identificação está mais dentro do celular hoje do que externado no veículo? E por que esse controle não pode ter do município? Ah, o município poderia ter um aplicativo e saber todos... O controle do município. Você sabe o nome daquela pessoa? Você conhece os antecedentes dela? Não. Você sabe se o carro dela tem seguro para um eventual acidente entre o trajeto que você quer percorrer, sofrer um acidente e você vai para um hospital? Quem te pagaria o hospital? É, tem algumas coisas... E se você tivesse que reclamar daquele motorista da Uber, eles não têm um escritório aqui. Mas quando você avalia mal, ele tem um percentual menor de avaliação, ele é tirado da Uber. Mas se ele colocar pessoas para avaliá-lo bem e ele querendo praticar o mal... Então, eu acredito que pecar pelo excesso é melhor do que não agir, ficar na omissão. O que nós queremos não é aumentar o preço deles. O que nós queremos é o seguinte, identificação dos veículos, um escritório central para atendimento ao Campo Grandense aqui. Nós queremos saber se aquele veículo, ele está em condições de trafegabilidade, se ele tem seguro e quem são os ricos motoristas? Isso já existe em outra cidade? Em todas as outras cidades? Já está existindo esse formato que você está falando? Isso é o Código Brasileiro de Trânsito? Não, sim. Mas já conseguiram implementar com Uber em outra cidade isso? Em vários capitais... Já estão fazendo isso? Só estão deixando depois que regulamenta. Você teve uma reunião recentemente com um representante da Uber? Não. Não teve ainda? Porque eles vivem nas nuvens. Ah, eu pensei que você tinha conversado. Não, eles me ligaram de São Paulo, mas eu não sei quem está do outro lado do telefone, se dizendo representante da Uber e dizendo o seguinte, quem está se apresentando aí em Campo Grande com voz da Uber não tem autorização legal. Então, o que que começa? Você já não sabe quem é. Você não sabe quem está conversando. Você não tem o rosto. Então fica o recado para a Uber aparecer, por favor, marcar uma audiência que o prefeito vai resolver. Vamos falar de tarifa de ônibus. Vai baixar, vai aumentar? Como é que está isso? O serviço vai melhorar? Como é que você está vendo tudo isso aí? Nós temos hoje uma das tarifas mais caras. Acho que só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Nós já estamos... Eu fiz aqui um apanhado, um estudo técnico, R$ 3,55. Bom, nós temos 586 ônibus em Campo Grande do transporte coletivo. Nós temos 3.467 pontos de ônibus, dos quais apenas 1.960 são cobertos. Transporte coletivo em Campo Grande é um constrangimento. Na hora que você pensa em pegar um ônibus, você já sai da sua casa preocupado com o tempo. Por quê? Porque se chover, o ponto de ônibus não tem cobertura. Você andou de ônibus ultimamente? Eu tenho andado de ônibus. Ah, você anda? É uma vergonha, José Marques. Primeiro, por causa das ruas. Segundo, a pessoa vai toda apertada no horário de pico. O ônibus chega atrasado. E eles justificam, até com certa razão, de que toda hora eles têm que parar o veículo, engatar a primeira, porque tem um buraco enorme na frente. Fora uma quantidade excessiva de lombadas eletrônicas e quebra-molas, que impedem uma velocidade média para chegar no horário que o usuário gostaria. Não dá para privatizar os pontos de ônibus para uma iniciativa privada? Para eles botarem cobertura, propaganda, não sei. E de repente fazer uma coisa bacana. Até com um banheiro, não sei. Não, isso é o mínimo. Os terminais. Os nossos terminais é uma vergonha. Todos eles, se você tiver necessidade fisiológica num terminal, é perigoso você pegar até uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Está arrasado. Então, todos esses pontos devem ser debatidos novamente por esse consórcio, que vive reclamando, mas nunca quer abandonar o serviço de transporte coletivo na nossa cidade. Então, alguma coisa de errado aí tem. Que você está com um olhar nisso, então a médio prazo a gente vai conseguir enxergar alguma coisa. Ah, eu já exigi deles uma frota nova. Eles estão compactuados com a administração que até o final de março, quase 80 ônibus novos chegam em Campo Grande. E eu exigi que pelo menos 10% sejam com ar-condicionado e climatizadores. Pra gente fazer um teste inicial, eu vou exigir que todos eles, num curto espaço de tempo, tenham ar-condicionado na nossa cidade. Fora do que isso aí, eu exijo 100% da frota com elevador pra pessoas com deficiência. Você não pode olhar apenas para... Sim, sem governar pra todos, né? Exatamente. Hoje, se chegarem dois cadeirantes num ponto de ônibus e passam ônibus, os dois vão ter que tirar para o ímpar porque só tem vaga pra um. E isso não pode. Contraria a lei que determina que, no mínimo, duas vagas. Falando em ônibus, eu lembrei daquele ônibus que sumiu. Que era o ônibus que fazia o passeio turístico pela cidade. Onde anda ele? Você tem ideia? Olha, estamos reformando ele. E antes mesmo, no primeiro semestre, você vai ver algo assim fenomenal. A nossa secretária de Cultura e Turismo, a Nil de Brum, ela já está com a Fê Comércio, nós já estamos ajeitando esse ônibus. E vai ser um show de bola. Olha, sumiu do mar. Quatro anos parado. Faz quatro anos já? Quatro anos. Da mesma forma que você não vê, você começa a ver pessoas no meio da rua pedindo esmola. Você vê aumento do lugar. Vai deteriorando as coisas, né? Não teve manutenção. Eu até brinquei, que perguntaram assim, cadê o ônibus, não sei o que. Eu falei, deve estar junto com o trem do Pantanal. Sumiu. Sumiram os dois. Meu jovem, poderia passar o dia inteiro perguntando. Você tem muitas coisas, mas também tem o seu tempo, né? Muito precioso para atender a todos. Então, quero agradecer essa pequena entrevista aqui, se colocar à disposição, porque a gente foi útil para poder ajudar a nossa cidade. Porque como você falou num evento que eu fui, e eu quero, que é o mesmo sentimento que você externalizou lá, eu quero que meus filhos vivam aqui, eu quero que meus netos nasçam aqui, porque eu amo essa cidade. Ela está mal cuidada, mas acho que agora a gente vai começar a cuidar melhor dela. Você imagina, se você quer cuidar da cidade como uma pessoa. Pega uma pessoa que foi quatro anos rejeitada. Pega uma pessoa que quatro anos foi mal amada. Pega uma pessoa com quatro anos depressiva, cabisbaixa e toda fraturada. É tanto grande. Então, nós que nascemos aqui, que nasci na maternidade Cândido Mariano, que via a Rua 14 de Julho, sem asfalto, que a gente tinha a Rua Padre João Cripa, que chamava Rua da Consolação, da Constituição. A Marechal Rondon que virou, né? Uns Marechal Rondon, outros Cândido Mariano. Até hoje tem essa coisa. Na Cândido Mariano, Marechal Rondon, e a mesma. Então, é uma série de coisas que, te trazem para o passado e te levam para o futuro. Afonso Pena parava ali no Pontilhão. Você não tinha sequência da Chacra das Cachoeiras. Não tinha as moreninhas. O estádio aqui era o Belmar Fidalgo. Sim. Então, o centro de praça, o único que tinha era a praça do Rádio Clube. O supermercado era o Serve Bem, do Nelson Afife. Então, todas essas coisas se remetem ao passado e você vê uma cidade que passou por quatro anos absolutamente abandonada. E eu falei que era a última pergunta, mas agora essa que era a pergunta bacana. Campo Grande, 10, 15, 20 anos, tem que ser pensado. Ela foi abandonada. Como você está falando, ela tem quatro anos. Mas esses quatro anos, quantas décadas nós perdemos? Olha, para construir é difícil, mas para destruir é muito fácil. É rapidinho. Você vê as torres gêmeas. Quantos anos, né, para se construir? Para destruir foram segundos. E a nossa cidade, quatro anos. Olha esses buracos, Zé, Mar. São 300 mil buracos na nossa cidade. Ah, Marquinhos, você está tapando? É uma medida paliativa, de urgência e de necessidade. O correto é recapiar. Sim. Não suporta mais. O nosso asfalto tem 20 anos, 30 anos. Ele está todo remendado. Ainda que a gente tape os buracos, quando você anda, é uma oscilação que parece que é uma montanha russa. E você vê quando é bem feito, dura, né? Afonso Pena, você viu como foi feito? Nós estamos fazendo com o Exército agora. Nós restituímos o que já havia perdido, o convênio com o Exército. E agora a rua Guia Lopes, a Marechal Deodoro, a Brilhante e a Bandeirantes, com um prazo de 18 meses, nós vamos entregar a ela zerinho. Nós vamos sair do buraco, perfeito? Nós já estamos saindo do buraco. Que bom. Com a ajuda de todos nós. Literalmente, né? Porque essa cidade não é minha, não é sua. Ninguém pode se jactar, se dono de Campo Grande. Essa cidade é formada por todos aqueles que aqui vieram e aqueles que aqui chegaram. Tá bom. Agradeço a entrevista. Muito obrigado. Obrigado a você. E eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview especial. Até lá. Tchau. 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 Tchau.